Oi gente, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai ver uma coisa muito legal, que é como você pode se casar no Skyrim. Então fica aí que a gente vai ver agora. É isso aí gente, nesse vídeo eu queria fazer um negócio um pouco diferente que é, em vez de mostrar uma quest na qual eu tenho que matar dragões, mortos-vivos, bandidos, vilões em geral, eu vou mostrar um jeito para você se casar no Skyrim. É uma dinâmica que tem no jogo, você pode ir lá e conseguir uma esposa, eu acabei de derrubar alguma coisa aqui. Tem vários jeitos de você fazer isso, eu vou mostrar um específico, mas eu não queria fazer um tutorial, esse não vai ser um tutorial. O que eu fiz é, eu gravei enquanto eu estava jogando para passar pela quest, para conseguir uma coisa que você precisa para casar depois, gravei tudo isso e editei num vídeo aqui para vocês. Ficou uma coisa meio longa, deu mais de hora aqui de filmagem, eu tentei reduzir para mais ou menos meia hora, foi o máximo que eu consegui fazer. Então, se você gosta de vídeos curtos, talvez esse não seja o vídeo para você, se você aí está pedindo um vídeo mais longo aqui do canal, esse provavelmente vai te agradar. Então, o que eu vou fazer? Antes de eu passar para o vídeo, eu tenho um pedido e um comunicado que eu tenho para fazer para vocês aqui. Eu tenho feito essa coisa de divulgar, de divulgação do canal, coisa e tal, com o Twitter. Eu queria tentar um negócio diferente dessa vez, eu queria tentar uma divulgação para o Facebook para comparar com o Twitter. Então, o que eu queria que você fizesse é, se você tiver Facebook, clica para compartilhar dessa vez, clica para compartilhar no botão que tem aqui embaixo do vídeo, clica lá na opção do Facebook para poder Facebookar, tem um verbo para isso, esse vídeo. Se você não tiver Facebook, você pode clicar para twittar no link que está no início aí da descrição sem problema, mas eu queria fazer essa coisa um pouco diferente para eu poder comparar os números e ter uma ideia do que é melhor aqui para o canal, do que é melhor para divulgar um vídeo de game na internet brasileira, se isso faz algum sentido. Então, eu vou passar para o vídeo agora, o vídeo está um pouco longo, fica aí, eu espero que vocês gostem. Não é um vídeo normal, não é uma quest cheia de monstros, coisa e tal, é uma quest para solucionar problemas de amor e se casar no final, no Skyrim. Então, é isso aí, assista. E aí, gente, vamos começar agora aqui a nossa aventura para conseguir casar no Skyrim. Exatamente, esse jogo permite que você case. Eu não vou casar com a Ligia, que infelizmente não tem como você casar com ela sem ter, sem fazer nenhum hack no jogo, coisa do tipo, mas vamos tentar fazer as coisas todas para casar agora. O que eu estou fazendo aqui, eu estou dentro da minha casa agora, minha casa em Whitram, minha querida casa em Whitram, que me custou R$5.000 mais R$1.800 para poder decorar. Eu vou sair dela aqui agora para tentar pegar a quest para poder conseguir o amuleto de Mara, que é o item que vai me permitir casar aqui no Skyrim. Tem vários jeitos de você conseguir esse amuleto de Mara. Eu vou tentar fazer isso do jeito mais legal, que é com uma quest, uma quest chamada The Book of Love, o livro do amor. O que você tem que fazer para pegar essa quest é o seguinte, estou aqui do lado de fora em Whitram, tá? Cadê a Ligia? Ligia está ali, minha fiel escudeira. Vamos passar aqui agora para o mapa e a gente tem que viajar para Riften. Se você não descobriu ainda onde fica Riften, Riften fica mais ou menos aqui, você pode pegar a carruagem e ir para lá. Se você já tiver avançado aí na quest principal, você pode simplesmente fazer o Fast Travel lá, porque com certeza você já passou por lá, porque tem uma parte importante da quest que demanda que você passe por essa cidade. Chegando em Riften, o que você tem que fazer é andar até aqui para o meio. O Riften é a cidade dos ladrões, tá? Se você aí quiser alguma contextualização em relação à história do jogo. Então, andando aqui para o meio dessa praça principal, vocês conhecem essa praça principal, eu espero. Se você não conhecer, é só seguir aqui o que eu estou fazendo. Essa praça aqui é onde acontece a quest lá, blá, 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 para você. Enfim, eu não vou entrar em detalhe agora, você já jogou o jogo, você sabe. É só virar para a esquerda a partir dessa praça e entrar no Templo de Mara. Legal tá narrando isso como se eu soubesse, enquanto eu não fiz essa quest ainda. Ótimo, né? Então eu vou falar um tanto de coisa errada. Dentro do Templo de Mara, você tem que procurar uma mulherzinha, que é essa daqui, ó. Que é a Diniabalu. E ela vai te passar a quest do Livro do Amor para conseguir o amuleto de Mara. O que você tem que fazer é ficar concordando com ela e falar que você quer ajudar a Mara. E ela vai te passar a quest. Vamos lá, ela me passou a quest, ela disse que Mara teve uma visão e informou uma pessoa para ela que está em problemas. Mara é a deusa do amor, tá? Você provavelmente vai socorrer pessoas apaixonadas que estão em apuros. Esse é o meio objetivo da quest. Não é uma coisa muito nobre para quem fica aí andando pelo mapa matando dragão. Mas enfim, se você quiser seguir essa quest, você vai ter que fazer isso. O que você vai precisar fazer é viajar para Iverstead. Esse que é o nome do lugar, que é aquela vila pela qual você tem que passar quando você vai visitar os Greybeards. Greybeards, sei lá, os barbas cinzas, exatamente, da quest principal. Eu vou fazer um Fast Travel para lá porque lá tem uma menina em apuros e eu vou ter que ajudar ela. Ela está em perigos do amor. Vamos lá, cheguei em Iverstead, Iverstead. E eu vou procurar a moça. A moça chama Fast Thread, se eu não estiver muito enganado. Cadê ela? Cadê ela? Ela está trabalhando na fazenda da família, exatamente. Oi, Fast Thread. Tudo bem? Eu estou aqui para solucionar a quest. Vamos lá, acabei de falar com a moça. O problema dela é o seguinte, ela está apaixonada por um cara chamado Bassianos. E os pais são contra esse namoro, esse amor dos dois. Porque, eventualmente, ele vai querer levar ela para Riften. E os pais são contra ela sair para Riften. Eu vou falar primeiro com os pais dela. Eu prometi fazer isso para ela, tá? É a continuação da quest. Você vai conversar com os pais para tentar solucionar o problema dela. Beleza, acabei de falar com o pai e ele me informou sobre a continuação da história. Na verdade, ele acha que esse amor da filha dele que está lá embaixo é meio fogo de palha. Porque há um tempo ela estava apaixonada por outro cara. E, de repente, agora ela está apaixonada por esse. E ele acha que isso é só coisa de meninice. E que isso vai passar. Não justifica deixar a filha dele sair aqui da cidade na qual eles moram para ir para Riften. Agora eu vou entrar aqui porque, muito provavelmente, eu vou falar com a mãe. Sim, estamos ali com a mãe da moça. Oi, eu vim falar da sua filha. Beleza. Ai, calma. Beleza, acabei de falar com a mãe. É o seguinte. A mãe não é contra o namoro dos dois. E falou que se eu convencer o cara a fugir com ela. O Balcianos a fugir com ela para Riften. Ela vai dar um jeito de parar o marido dela. Então, agora eu tenho que decidir se eu vou falar com o cara que o pai falou que era o antigo amor dela. Para entender. Para, sei lá. Me convencer de que o que ela sente pelo Balcianos é fogo de palha. Ou se eu falo com o Balcianos para mandar eles fugirem. Eu vou conversar aqui primeiro com esse cara. Que era o antigo amor dela. Que ela largou por conta do Balcianos. Bem, vamos lá. Olha o que eu fiz. Eu falei com esse cara. Ai, esse era o cara que foi abandonado por ela em favor do Balcianos. Que quer levar ela para Riften. Eu convenci ele a ir lá e se declarar para ela. Para ver se ela fica na cidade e ela desiste do Balcianos. Não, essa foi uma frase muito... Essa foi uma frase muito... Essa foi uma frase muito romântica agora do peixe. É, enfim... Agora, acho que eu solucionei essa parte da quest, né? Porque se eu vier aqui no mapa agora, ele vai mandar eu voltar para Riften. Exatamente, vai mandar eu voltar para Riften. Então, eu peguei uma das soluções. Você pode tanto falar com o Balcianos para fugir com ela. Ou falar com esse cara e convencer ele de que ele ainda gosta dela. Para ele ir lá e se declarar para ela. E ela vai ficar em Iverstead. Pronto. Não, cara. Eu sou um cupido. Exatamente. Você está vendo esse cara aqui com armaduras de dragão. Que mata dragão e bandidos. E é o todo poderoso aqui de Skyrim. É o Dragonborn. O prometido para salvar a terra. Blá, 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 blá. Então, ele está solucionando problemas de amor. E agora eu vou voltar para o Templo de Mara. Porque ou eu vou pegar a conclusão dessa quest. Ou vão me passar mais coisa para fazer. Eu acho que vai ser a segunda. Porque isso daqui não foi muito... Não teve muito esforço ainda. Tamo lá com a nossa sacerdotisa. Oi, moça. Eu fiz o que você mandou. Beleza. Peguei uma segunda parte da quest. De fato, eu vou ter que fazer mais coisa. Eu vou ter que ir para Markareth. É assim que é o nome da cidade? Markath... Enfim, eu não vou pronunciar esse negócio errado. Falar com o Carl Selmo. Que é outro cara que está com problemas relacionados a amor. Para ver se ele toma coragem para se declarar ou algo do tipo. A cidade para a qual eu tenho que ir é essa daqui. Markath. Pronto, é assim que fala. Beleza. Markath, para mim, é a cidade mais legal. Tem as quests mais interessantes. Se você estiver jogando, estiver de bobeira. Só entrar em Markath que você vai encontrar 300 bilhões de coisas para fazer. E é bem legal. A cidade é legal. Eu fiz umas quests aqui muito legais. Eu estou falando legal demais, né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Como eu não quero ficar procurando o que eu tenho que fazer. Porque essa cidade é bem difícil de trafegar nela. Oh, isso daí deve ser de uma outra quest que eu já fiz. Beleza, acabei de ser ameaçado. Agora eu vou seguir para a minha quest. Pá, pá, pá. Opa, acabei de ser... Tá, isso daí deve ser alguma quest paralela que tem Markath. Tá, eu vou tentar me livrar desse cara. Para continuar a minha quest do amor aqui. Porque isso daqui provavelmente deve ser alguma coisa séria. De matar monstros e sei lá. É. Provavelmente isso daí é uma casa que está sendo mal assombrada por Daedrus. Eu vou ignorar esse cara agora. Deixar ele entrar sozinho. Porque eu estou aqui na minha quest do amor. Mas aquela ali parece ser uma coisa interessante. Talvez eu cheque isso depois. Cheguemos na casa do infeliz. Beleza. Para onde é que eu vou? Ah não, isso daqui não é a casa. Isso daqui é as ruínas. Eu já vim aqui antes. Então eu tenho que falar com alguém. Alguém das ruínas está tendo problema. Engraçado se for aqui o High Priest que tem aqui. Sei lá, é ele mesmo. Oi, Calselmo. Eu vim te ajudar. Ótimo isso daqui. Esse Calselmo parece que é o mago todo poderosão. Aqui de Markarth. E ele está com problema de amor. Porque ele está apaixonado pela Faline. Só que ele não sabe o que dizer quando está perto dela. E ele está pedindo assunto basicamente. Você ajudar ele a ter assunto. Para conversar com outro cara que entende de mulher. Para ver se ele dá alguma dica para ele. Do que falar quando está perto dela. Porque ele está pensando demais nela. E é isso que eu vou ter que resolver agora. Beleza. Eu tenho que entrar aqui na Treasury House. Só que você precisa ser adepto para destrancar o negócio. Ah não, eu tenho uma chave. Que bom. Tomara que ninguém me ataque aqui agora. Tomara que eu não apareça nenhuma recompensa pela minha cabeça. Enfim, eu tenho que entrar e achar o próximo que eu tenho que ajudar. Aliás, que vai me ajudar, é ajudar o outro cara. Eu já tinha vindo aqui antes. É uma quest que você tem que vir aqui. Ô vagabunda, acorda aí. Ótimo isso aqui. Tem um poema. A Faline tem uma fraqueza por poema. Aí tem um outro poema que escreveu para uma mulher há muito tempo. Que ele escreveu há muito... Que é para uma mulher em Iverstead. Que ele escreveu há muito tempo. Ele mudou o poema para colocar o nome da Faline. Aí eu comprei o poema dele para entregar para o Carl Selma. Para ele poder ler para ela. Essa é a realidade da coisa, entendeu? Aqui não tem aquele negócio de ser um amigo e falar para a menina que você está afim. Ele escreve um poema para você ir lá e ler para ela. Isso é tão mais fácil. E ia ser legal se a mulher funcionasse assim, né? Olha, eu tenho esse poema legal aqui, ó. Fica interessada em mim. Acho que as pessoas tinham que ler mais poesia hoje em dia. Tipo assim, as conquistas iam ficar muito mais fáceis, né? É só você procurar um livro de poesia que ninguém conhece. Mudar o nome da pessoa nele. Colocar o nome da pessoa na qual você está interessada. Ler para ela. Ela está apaixonada em você. Põe o meu negócio... Espera aí. Eu estou indo para o lugar errado. O cara está ali dentro agora. Beleza. Ah, não. Eu tenho que ler para ela. Para a Faline, essa mulher na qual ele está interessada. Eu tenho que conversar com você sobre o Carl Selma. Ele tem sentimentos por você. Tá, tem um poema que eu tenho que ler para você. É do Carl Selma. Dar o poema. Caramba, o cara acabou de bater na lija. O que está acontecendo aqui? Não. Pronto. Espero que todos os guardas não venham atrás da gente. Agora eu tenho que voltar para falar com outro cara. Espero que mais nenhum guarda me ataque. Guardas, não me ataque. Eu vou ter que voltar e falar com o Carl Selma. Carl Selma. Oi, Carl Selma. Resolvi seu problema. Eu tenho uma carta da Faline. Eu acabei de arrumar casamento para você, rapaz. Olha para mim. Ué, é engraçado. O negócio acabou de travar totalmente aqui. Ah, o cara vai atrás dela agora. É, exatamente. Era isso que eu tinha que fazer. Agora eu vou seguir ele porque ele vai se declarar para ela. Vamos lá, Carl Selma. Coragem, cara. Coragem. Entendeu? Era assim que funciona. Era assim que funciona o flerte antigamente. Você mandava um poema, trocava a carta. Eu sou... Essa é a versão antiga do... Fala para aquela moleque que eu estou interessado. Agora eles vão... Agora eles vão conversar. É assim? Declara. Vira as costas e vai embora. É platônico a parada aqui. É simples assim. Espera aí. Vai lá falar com ele. Só isso? Tá, tá bom. Povo estranho esse de mar, cara. Então eu tenho que te falar. O que você vai fazer agora? Falar com a família dela? Não, você não vai fazer nada. Então eu vou embora porque eu fiz minha parte. Apesar de vocês serem muito doidos. E até a Lígia foi atacada nisso daqui. Vambora. Back to... Templo de Mara. Exatamente. Eu vou falar com a mulher agora. Pronto. Eu fiz o que você queria. Beleza. Acabei de pegar mais uma parte da quest. Agora é a última. Ela falou que eu ajudei o jovem. Eu ajudei o velho a achar amor. Agora eu tenho que ajudar até o amor que sobrevive à morte. Um dos objetivos aqui... Eu já consegui o amuleto que eu preciso, tá? O amuleto que eu preciso é esse daqui. Vamos lá. A Pearl. É o amuleto de Mara. Eu tenho que vestir ele como parte da quest. Se eu entendi bem. Então eu já coloquei ele aqui. E agora eu tenho que procurar os amantes mortos. Agora esse negócio tá ficando creepy também. Além de ficar muito estranho. Então, pra onde que a gente tem que ir? Fica lá no meio do nada. O que eu sei perto daqui? Eu já descobri esse lugar? Então vou dar um... Já. Então vou dar um fast travel lá. Não. Eu queria dar fast travel. Não. Agora eu coloquei um marker. Esse marker atrapalha a vida. Tira ele daí, droga. Vamos pra Rorikstead. É isso aí. Eu já tinha descoberto Rorikstead. O que que tem em Rorikstead? Dragão! 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 Oh, já caiu no chão! Falou, amigo! Toma! Vai lá! Ah, morreu! 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 Não, isso foi fácil. Isso foi bem fácil. Beleza. Peguei a alma do dragão aqui. Por algum motivo, agora que eu lembrei, porque eu fiz a quest da prisão em marca, todos os meus... Todos os meus... As minhas... Os meus atalhos aqui estão bagunçados. Agora, peraí. Dedrick Ball. Esse daqui é um... Complicou aqui a vida, hein? Esse aqui... Beleza. Agora eu já tenho todos os meus atalhos. Agora... Enfim... Todo mundo fala, esse dragão tá lá o sumon da Ligia. A Ligia é a mestre dos cajados aqui. E a gente vai atrás agora do lugar pro qual a gente tem que ir. Vamos lá. Beleza. Cheguei no lugar. Deve ser por aqui. Deve ser naquela luzinha lá embaixo. Vamos lá pra descobrir o que que eu tenho que fazer. Legal, aqui tem umas pedras e tal. Ó, um fantasma. Um fantasma. Você tá com a setinha em cima porque eu não tenho que bater. Eu tenho que falar. O que você está fazendo? Nossa, que creepy. Tá, eu tenho que achar o Fenrir, que era o homem dela aqui, que morreu numa batalha. E eu tenho que rodar aqui até eu encontrar ele, se eu entendi isso bem. Eu acho que eu tenho que ir pra lá, ó. Vamos ver. O problema é que eu coloquei esse marker aqui no mapa que eu não sei tirar e ele meio que me... Ah, eu tenho que ir pra lá, ó. Eu posso fazer fast travel? Eu posso fazer fast travel pra cá. Eu coloquei esse marker aqui que eu não sei tirar e ele me atrapalha me localizar agora. Que ele fica mostrando no meu direcional ali. Esperto pra caramba, cara. Opa! Dragão, 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 dragão. Vem, dragão, dragão. Esse daqui é o que? Com o rabo desse jeito aqui? Blood Dragon? É o que? Não é o dragão normal, né? Vamos tentar chegar lá. Ele já arrumou briga com alguém. Vamos lá, vamos lá. Tamo aqui com o dragão. Droga, fugiu. Que isso? Eles arrumaram briga com o gigante também. Eu quero o dragão. Esse dragão reviveu há pouco tempo. Tem um buraco dele aqui no chão de revivimento. Vem cá. Vem cá, vagabundo. Vem cá. Ah, droga. Tá uma zona aqui. Tem uns bichos brigando com o dragão. A Ligia tá batendo no gigante. E o sumon dela tá batendo no dragão. Toma aí, Blood Dragon. É, acertei o nome do dragão. Já tô conseguindo identificar. Beleza. Deixa eu ver. Cadê a Ligia? Que ela tinha arrumado problema com alguém aqui. Quem que era? Arrumou problema com esse cara aqui embaixo. Ele tem dinheiro. Isso também. Beleza. Seguindo agora pro objetivo. Pra onde eu tenho que ir. Pra poder ajudar lá os... Achei. Achei um fantasminho lá embaixo. Oi, amigo. Sua mulher mandou te procurar. Até na morte você tá fugindo dela. Foi comprar cigarro. Foi comprar cigarro. Nunca mais voltou, né? Beleza. Eu tenho que guiar o fantasminha agora até ela. O fantasminha vai me seguir. Não. Espero. Eu só vou... Eu vou teletransportar pra onde ela tá. Que é mais rápido. É o seguinte. É porque o cara saiu... A história é a seguinte. Eu tenho que ir pra cá. Dar um fast travel. O cara saiu pra um combate. Aí ele tipo morreu no combate. E a mulher tá atrás dele. Mas eles acham que eles tão há milhões de anos... Sei lá. Foi centenas de anos atrás. O negócio assim. O tal do combate. Eles acham que eles... Eles acham que eles tão lá ainda. Porque... Ah, enfim. Eles vão se encontrar agora. Porque eles acham que eles não tão mortos. Opa. Eles tão indo pra cima agora. O que está acontecendo? Eles não sabem que eles tão mortos. Agora eles tão juntos pra sempre. Nossa, cara. Que emocionante. Terminei. Agora eu vou voltar pro templo de Mara. Essa foi a última parte da quest assim. Eu espero. Mas eu já tô com o amuleto de Mara agora. Acho que eu nem precisava completar essa parte pra poder casar. Mas vamos falar lá com a moça só pra terminar a questline aqui. Porque eu ajudei todas as pessoas apaixonadas. Eu sou o cupido do Skyrim, cara. Eu sou o... Sei lá, cara. Eu sou... Eu tô tentando lembrar o nome de algum apresentador que apresenta esse programa de beijo na televisão. Eu não consigo pensar em nenhum. Eu ia fazer essa piada agora. Eu meio que falhei nessa parte. Mas vamos agora pro templo de Mara. Pra reivindicá-la pra moleque. E eu acabei de fazer tudo. Tá rolando a briga em algum lugar, cara. É, isso daí é quando eles pegam... Eles pegam... Ladrão. Aí eles passam... Passam... Passam a faca nele. Aqui nessa cidade tem muito ladrão. É a cidade da guilda dos ladrões. Cidade é uma bagunça. Eu subi de nível também. Eu tenho que ir lá no meu menu e subir os meus pontos lá. Enfim... Mulher, mulher, mulher. Terminei o negócio. Tá, eu acabei isso daqui. E eu ganhei o Agent of Mara. Que que é o... Com certeza deve ser algum desses efeitos aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá, aqui o que eu acabei de ganhar. Que é o seguinte. É isso daqui. Que é o Agente de Mara. Que é resistência à magia. Você ganha uma habilidade passiva. Ela é permanente. De mais 15 de resistência à magia. Enquanto eu tinha, por ser bretão, 25 já de resistência... 25% de resistência à magia. Então eu tô bem resistente à magia agora. É isso que você ganha se você completar essa quest. Essa storyline da quest completa. Mas você ganha também o amuleto de Mara. Que eu tô usando agora. Eu tô vestindo o amuleto de Mara. Ele deve estar aqui em cima. Exatamente. Que é o que vai me permitir casar. Se eu entendi bem esse esquema. Eu tenho que chegar pra uma mulher. Puxar a conversa. E falar que eu tô interessado em casar com ela. E aí ela vai casar comigo. Então é o seguinte. Tá aqui meu personagem, entendeu? Eu vou passar aqui pra primeira pessoa. Vocês estão... Pra terceira. Vocês estão vendo ele aqui. Ele tem sido um cara legal comigo até hoje. Morreu algumas vezes, tá? Mas na maior parte do tempo ele tá... Mas ele tem feito o serviço dele direito. Isso que eu quero dizer. Ele tem sido um empregado. Então eu vou arrumar uma esposa boa pra ele. Eu vou andar no mapa agora. Vou ver se eu acho alguém digna de casar com o meu personagem. Então, enfim. Vamos procurar. Vamos lá. Eu tô de volta aqui em Riften. Porque eu acho que fiz alguma coisa errada. Enfim. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho que falar com um cara chamado Marfall. Marmarsall. Sei lá qual o nome dele. Eu vou tentar encontrar ele agora. Ou ele tá no templo. Pelo que eu li na internet. Ou ele fica dentro de uma taverna aqui. Que é o cara que meio que vai arranjar o casamento. Não basta só o amuleto. Você tem que achar esse cara também. Conversar com ele. E vai tipo celebrar o casamento. Primeiro eu vou ver se ele tá no templo. Senão eu vou ter que caçar essa taverna aqui. Beleza. Tô entrando agora na taverna. Vou ver se eu encontro o tal do cara. Eu abri uma quest aí do nada. Porque eu conversei com alguém no caminho. É esse o sujeito. Não é? Maramal. Exatamente. Ele vai me falar de casamento. Aí eu pergunto pra ele se eu posso ter um wedding no templo. Um casamento no templo. E aí ele vai provavelmente me passar. Beleza. Falei tudo que eu podia falar com o cara. Agora eu vou atrás de uma esposa pro meu personagem aqui. Que tem me servido tão bem. Eu vou ter que caçar uma moça bem apessoada. Provavelmente eu vou jogar na internet alguma coisa. E procurar com quem que eu posso casar. Sei lá. Pra deixar ele um pouco mais feliz. Exatamente, meu amigo. Não só isso. Casar tem seus benefícios também no jogo, tá? Eu vou falar deles daqui a pouco. Então vamos caçar uma esposa agora. Vamos lá. Eu tô em white run agora. Porque eu li que eu posso casar com a ela. Se eu tiver completado a questline dos Companions. A ela é a caçadora dos Companions lá. É a moça que me passa a licantropia. Então vamos seguir aqui pra base dos Companions. Porque todo mundo fica puxando conversa comigo quando eu tô passando. Esse povo meio... Esse povo do Skyrim é meio carente, sabe? Então aqui é a sede dos Companions. Se você completou aí a questline dos Companions. Não é com todo mundo que você pode casar. Você tem certas pessoas com as quais você pode casar. E eu tenho certeza que eu posso casar com a ela. Porque eu completei a questline aqui dos Companions completamente. Eu sou líder dos Companions, inclusive. Eu fiz aquele esquema de virar... De virar... Cadê a ela? Ela não tá aqui. Deve tá dormindo. Eu fiz aquele negócio de virar lobisomem. Depois eu desvirei lobisomem. Depois eu fiz um monte de coisa aqui. Então eu vou lá no quarto dela agora atrapalhar ela. Porque é assim que você pede uma mulher pra casar com você, entendeu? Se ela estiver dormindo, você vai lá no quarto dela e fala assim... Ô mulher, eu quero casar. Aí ela vai e casa com você. Eu vou demonstrar isso agora. Vamos lá. Cadê ela? A ela? Cadê? Cadê? Ué, cadê a ela? Droga. Ela deveria estar naquele quarto. Opa, essa daqui é a voz da ela. Essa daqui é a... Ah, tá aqui. Você tava escondida, né? Vamos conversar. Você está interessada em mim? É assim que você chega... Aprende com o Skyrim, entendeu? Não vou mentir. Eu estou interessada em você também. Tá, beleza. Eu já combinei o casamento com a ela. Então eu só tenho que voltar lá e falar com aquele sacerdote de Mara lá. O Marau, Marau. E ele vai ajeitar tudo. Nossa, como é fácil casar. Beleza. Tá aqui com um amigo. Aí arranjou uma mulher, amigo. Eu quero arrumar um casamento. Exatamente, eu quero casar. Beleza, falei com o maluco aqui agora. Agora o que eu tenho que fazer? Tem uma... Tem uma... Tem uma quest aberta ali, então. Ele falou que amanhã vai ser meu casamento. Já tá tudo certo, entendeu? Você perde num dia, você casa no outro. A vida tinha que ser assim, cara. A vida tinha que ser assim. Beleza, eu tô indo pro templo agora. Ele falou pra eu esperar amanhã. Mas eu vou pro templo pra ver se o negócio já rola. Já tá tudo pronto? Não, eu vou ter que esperar até o outro dia. Como você espera até o outro dia? De jeito simples. Eu vou sentar aqui e esperar algumas horas. Beleza, todo mundo chegou. Tá aqui a minha noiva. A ela. Tá ali o sacerdote. Todo mundo vai se preparar pra cerimônia agora. Eu tô aqui, pronto. Eu tenho que falar com ele? Pronto. Começou a cerimônia. Vou casar. A Lígia tá assistindo ali o casamento. Muito engraçado ela sentada ali. E tem uns desconhecidos aqui. Ninguém dos companions veio pro meu casamento, cara. Isso tá errado. Eu sou líder deles. Eles tinham que... Tá. Eu faço. Agora e forever. Casei. E ela já sai andando? Ela foi embora. Volta, volta. Todo mundo tá indo embora. Tá, o que acontece? Eu casei. Ela deveria tá me esperando em casa, né? Vamos ver se esse é o caso. Beleza. Aparentemente tem um glitch no jogo e a ela vai desaparecer antes de terminar o casamento. O certo seria depois do casamento a sua esposa ou esposo perguntar, perguntar se deve ir pra sua casa ou não. É isso que aconteceu, entendeu? Ela deveria me perguntar isso logo depois do casamento. Eu tive que voltar pra Javraska, o lugar onde ficam os companions, esperar. E aí conversar com ela. Aí, eu quero morar em... Eu tenho uma casa. Eu vou mandá-la pra minha casa. Você tem a opção de morar com ela ou ir pra casa. E ela diz que vai te esperar na casa. Então eu vou correr lá pra ver se ela... Se ela tá lá, né? Enfim, parece que tá tudo certo. Ela diz que vai abrir uma loja. Isso é uma das coisas que você consegue quando você... Quando você... Ih, ela teletransportou ali pra baixo, pra algum tipo. Enfim, o que que eu fiz? Ela deveria me perguntar onde deveria ficar logo depois do casamento. Aconteceu um glitch no jogo. Tem esse glitch com a ela. Eu pesquisei aqui na internet. Mas o que você deve fazer é só ir pra sede lá dos companions. Esperar algumas horas. Ela vai aparecer. Aí você manda ela pra sua casa se você tiver uma. Ou se não, eu acho que você pode morar lá com ela. Porque ela tem um quarto lá, coisa e tal. E aí... Depois, você pode mandar ela pra casa. É só você vir pra sua casa. Esperar algumas horas. Ela vai aparecer aqui. Vai te falar daquele jeito. Aquela coisa que vocês viram que ela acabou de falar. Onde é que ela tá agora? Eu tenho que encontrar. É o seguinte. Os benefícios de você... Ela tá sentada aqui por algum motivo. Os benefícios de você ter uma esposa. Você pode comprar coisa pra ela, enfim. Aqui é ela. No caso, ela continua ali com aquele negócio de treinar pra arqueiro. Porque ela já tinha essa coisa antes. Na época dos companions. Você podia pagar ela pra treinar pra ser arqueiro. Você pode ir pra outro lugar. E você pode... Ela pode ainda assim te passar quests dos companions. Aquelas quests aleatórias. O que é estranho. Você pode pedir pra ela cozinhar um negócio pra você. Que é mó legal. Esse negócio que ela cozinha aqui. Home cooked meal. É o seguinte. Deixa eu sair aqui. Eu vou mostrar pra que serve isso. Deve estar em food. Aqui. Isso aumenta a sua mágica. A sua vida e a sua estamina. Se não me engano é em 30 pontos. Alguma coisa assim. Por um tempo. Se eu não me engano. E ela faz um desse por dia. Você sempre pode voltar aqui. E pegar um desse. E não só isso. Mas ela diz que vai abrir uma loja. No começo coisa e tal. Quer dizer que ela vai ganhar pra você. 100 de ouro por dia. Você pode vir aqui falar com ela. Ela vai te dar 100 de ouro. A cada 24 horas. Se você não recolher isso. Em 24 horas. Você pode voltar aqui depois. Esse valor vai estar acumulado. Com o do outro dia. Não só isso. Mas tem uma coisa muito interessante. Que é assim. Você dormir na sua casa. No caso aqui. Se você vier. E dormir. Sei lá. Acho que são 8 horas que eu preciso. Pra poder ter o bônus de 10%. Lá. Pra aumentar as suas. As suas. As suas skills. Coisa assim. Você não vai ter só 10%. Você vai ter 15%. Pra poder. Upar as suas skills. Se eu vier aqui. Abrir agora. Eu acabei de dormir. Se eu vier aqui. Na coisa de. Active. Effect. Não. Não tá aqui. Eu fiz alguma coisa muito errada. Eu vou descobrir como é que faz isso certo. Vamos lá gente. Acho que eu consegui fazer o negócio. O que eu queria mostrar. O que eu queria fazer. É o seguinte. A ela tá dormindo ali. Eu tive que tentar um monte de coisa. Pra fazer isso. Você pode fazer isso mesmo. Você não tendo uma casa. Você pode morar lá em. Javraska. Iovraska. Sei lá qual o nome do lugar. Com ela. Se você quiser. Que é o lugar onde ela mora. E você pode dormir. Na. No quarto do chefe. Dos companions. Se você acabou. Todas as quests e tal. Você precisa acabar. Pra poder. Casar com ela. E é isso daqui. Que você ganha. Eu. Não consegui. Dormindo 8 horas. Por algum motivo. Quando eu dormi. 10 horas. Funcionou. Pode ser um glitch. Do jogo. Eu não sei. Mas agora. Por 8 horas. Todas as minhas skills. Sobem 15% mais rápido. Isso se soma. Obviamente. Ao negócio da Warrior Stone. Que eu tenho ativado aqui. Na qual. Todas as minhas skills. De combate. Sobem 20% mais rápido. Então isso aí. É legal. Pra se você. Que. Se você tiver tentando. Sei lá. Upar seu personagem. Pra tentar. Destravar. Alguma função do jogo. Algo assim. Se você quiser. O máximo de. Encantamento. O máximo de. Smithing. Coisa e tal. Você pode conseguir. De uma forma mais fácil. Casado. Claro que tem a questão. Toda do dinheiro também. Você pode vir. A cada 24 horas. Falar com ela. E pedir. Um pouco do lucro. Da loja dela. Ela vai te dar 100. Mas. Isso não é tão útil. Se você tiver. Num nível mais avançado. Tá. Se você tiver. Num nível. Num nível mais. Mais. Inicial. Assim. É melhor. Porque você precisa de dinheiro. Quando você está mais. Lá na frente. Você não precisa de dinheiro mesmo. Eu estou sentado aqui. Em mais de 43 mil. De ouro agora. Eu nem tenho com o que gastar isso. Então. Eu acho que é isso gente. Para você se casar. Todos os benefícios do casamento. Tá aí a minha esposa dormindo. Agora ela dorme. Com a roupa de combate dela. Para você ver que é uma pessoa muito aplicada. Apesar dela ter largado. Largado a vida de combate. E ter agora. Ficado por conta de cuidar da casa. Eu deveria colocar isso no lugar aqui. Só que eu não sei manejar as coisas muito bem. Pelo menos eu vou tirar do chão. Pronto. E tá a Lígia aqui parada. Atrapalhando o caminho da escada. É isso aí. Então é isso pessoal. Eu tinha avisado que o vídeo ia ficar um pouco longo. Parabéns a todo mundo que chegou aqui até o final. Casar no Skyrim é muito legal. Porque não é só uma coisa estética. Como eu falo. Sem importância no jogo. Mas é uma coisa que te traz benefícios reais. Para a mecânica. Para a dinâmica do jogo em geral. Então se você chegou até aqui. Não esqueça por favor de me ajudar a compartilhar o vídeo. Clica aí embaixo para compartilhar. E compartilhe no Facebook. Ou se não. Clica aí no primeiro link da descrição. Para compartilhar no Twitter. Se essa é a primeira vez que você está vendo. Ah e não esquece de dar um joinha também. O joinha é bom. O joinha é legal. O joinha ajuda. E se essa é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui no canal. Não esqueça de clicar aqui em cima. Para poder se inscrever e receber mais vídeos. É isso pessoal. Tchau. Eu tinha que falar alguma coisa e esqueci. Eu vou lembrar depois e vou ficar muito chateado. Porque eu esqueci. Mas tchau. É isso aí. Falou. Até mais.